Fala, mas é a tecnologia, eu tô bem com vocês, eu sou o Guilherme Antônio e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Gatsby A, 8 polegadas, SM-TN-245, SM-TN-295N, não, SM-T-295N e 295 é o mesmo número do Full Podcast que eu tô assistindo agora, o Mr. Polar do Full, que doideira, né? Ó, é coincidência ou não? Não sei, mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui as configurações, vamos ver. Pode, vai com a configuração aqui. Não sei mais. Achei. Gráficos. Temos aqui o gráfico, ele tá no suave, a gente pode colocar no lanceado. Não podemos colocar no HD, taxa de molduras média. Então a única coisa que a gente pode colocar aqui é no máximo no gráfico balanceado e na taxa de molduras média. Então não podemos colocar no HD, não podemos colocar no HDR, nem no Ultra HD, nem no UHD. Temos que colocar no balanceado. Então vamos lá para uma partidinha. Vou colocar aqui um modo mais rápido, aqui no arcade. Porque toda vez que eu faço o teste do Pugby, eu jogo em uns 30 minutos a 40 minutos. Então o vídeo fica muito grande. E eu quero que esse vídeo fique um pouquinho menor dessa vez, porque eu já fiz um vídeo grande no Call of Duty, você pode assistir lá e tá aqui no canal também pra vocês. Lembrando que o link desse produto tá aqui na descrição, pra todo mundo que quiser comprar, cobrando o preçozinho que você ajuda a gente a crescer e trazer mais conteúdo como esse pra você. E lembrando também que o review completo do Galaxy Tab A tá lá no canal de E-Tech Gameplay. Então olha só, tá rodando belezinha, né? No gráfico mais baixo aqui, né? No balanceado, né? Não é no mais baixo, mas é no balanceado. E vamos pular. Cadê? Pula, 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 pula. Vamos lá pra porrada. Ipum! Deixa eu aumentar o volume. Deixa eu estendendo o máximo pra estourar o seu volume de foco. Beleza, já tô vendo ele ali. Eu tenho que pegar a arma ou não preciso? Agora eu não lembro. Ih, tem que pegar a arma. Como é que pula aí dentro? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Entra. Peguei. Vamos matar os negros. Cadê os negros? Nossa, tá muito ruim de virar. Ó, a gente me deu. Nossa, a sensibilidade tá ruim. Nossa, a sensibilidade tá horrível. Nossa, a sensibilidade tá horrível. Não tem como jogar com essa sensibilidade. Controle. Sensibilidade. Vamos aumentar aqui pra 200. Nossa, o meu tá muito ruim. Tipo, no Call of Duty, deu pra jogar de boa. Agora eu não sei se eu não tô curindo. Espera aí, mano. Nossa, tá muito ruim essa sensibilidade. Olha aí, ó. Não tem altura, tem. Nossa, a sensibilidade tá horrível, velho. Infelizmente, não tem como jogar com essa sensibilidade. Opa. Não tem como jogar com essa sensibilidade. Eu não consigo virar. Então, o que eu falo? Dá pra jogar o Pog Mobile, mas talvez colocando o mouse, porque essa sensibilidade aqui tá horrível. Não gostei da sensibilidade, não consegui mirar direito, consegui matar um, mas essa sensibilidade tá horrível. Minha opinião é que pra jogar o Pog Mobile no tablet A, você vai ter que usar um mouse aí pra poder utilizar melhor, porque a sensibilidade dele está horrível. Vou tentar colocar aqui no modo clássico pra ver se a sensibilidade melhora, porque nesse daqui, no modo arcade, tava horrível. Não consegui. Vou tentar olhar um outro modo aqui. Só tem esses dois modos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? esse aqui é a sensibilidade familiar Isso é Assassin's Creed, não é? Vamos ver aqui Tô achando sensibilidade ruim ainda do mesmo jeito Ué, a mesma coisa? A casa, Lule, ó Nossa, não tem como jogar galera Sensibilidade muito ruim Isso é 12 ainda Não tem como virar a tempo Se aparecer alguém atrás, você já era Não tem como virar Quero ir atrás do tipo Toma aí, ó Ó, meu parça, hein? Tô, tem pipoco pra lá Tá cá Ah, pipoco, 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 pipoco Ó, pipoco, pipoco, pipoco Ah, o cara tá lá em cima Não tem como jogar A sensibilidade é horrível Eu indico usar um mouse aí Talvez, né? Porque não dá pra brincar assim Então é isso Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, inscreva no canal, ative as notificações Tenha juízo, até o próximo vídeo Abraços! Tchau